E aí E aí E aí Bora Bora Corrado em cima da hora E aí 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 Que ela não tá Conhece meu Não, o bicho é arrumado O bicho do show Barackzy inas Arrumadinho Olha Pô, se tava arrumado e sempre arrumava Isso é um cara Ele é amizinho ó Ele Sempre tem organizado aqui Eن Leve a sua cama pra mim aparecer no seu vídeo, tá achando que você vai aparecer no meu, não vai aparecer no seu, não, é massa, poxa, não, não, tá me negando, a câmera do seu, não, e fala pessoal do canal, tudo bom, deixa eu falar assim, é, 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 deixa o caminhão passar, né, pô, pra quem não me conhece aí, eu sou o Fagner, tá, criador de conteúdo do canal Fagner Viajante, e hoje eu tô aqui pra gravar uma viagem que eu já gravei um tempo atrás, porém, dessa vez, eu irei gravar em uma única, em uma única parte, o outro vídeo eu divido em quatro partes, esse vídeo eu vou abreviar a grande parte aí da, da filmagem, deu pra não ficar um vídeo tão longo, e vou fazer apenas em uma parte, tá, caso você queira ver detalhado a viagem, assiste o vídeo lá, tem até a playlist, tá, Porto Velho Bolatina, e hoje a empresa que irá não levar mais uma vez a Agontinho, né, por conta da facilidade aí, e é isso, e pra não deixar de, de não registrar, vou registrar essa viagem pra você, eu tô com essa cara aqui, ó, vocês viram no início do vídeo, eu creio que todo mundo que é inscrito no meu canal, é inscrito no canal dele, só que ele não mostra o rosto, né, põe exclusivo na tela aí, ele é o turista, tá, canal, o turista, deixa o like, viu, pro cara aí, ó, ajuda o canal dele, ó, deixa o like, se inscreva, pra quem caiu de paraquedas, né, é, quem caiu de paraquedas aí, o seu canal é o turista, e no Instagram é o turista61, é, o turista61, segue lá, viu, galera, é o da Bahia, o, nós encontramos em Porto Seguro, agora, se encontramos aqui, ele tava vindo também, ó, aquele carro, ó, de ontem, já foi, já voltou, tá gravando, bota aí, Pessoal, essa daí, ó, é a frente da rodoviária, tá, considerada aí a pior rodoviária, entre capitais do país, tá, rodoviária aqui, realmente, é esquecida, vamos lá dentro, mostrar lá pro pessoal, o maior conchê aqui, quem domina aqui, tá, é a Eucatu, empresa lá de Cascavão, no Paraná, mas tem forte atuação aí, bota aí, bota aí, isso aqui é um dos quinchê, tá, ela tem que volta de quatro a cinco, e o restaurante aqui, recomenda? Com menos, comidinha, quarenta reais o quilo, vinte e cinco, e dezessete a marmita. O que eu peguei de São Paulo pra ir, de São Paulo a Porto Velho, não foi, o que eu peguei de daqui pra Colatina, sim, ó, entendimento nota dez, lá em Porto Seguro, tá, essa daqui é a praça de espera, tá, da rodoviária, olha isso aí, se você ver de vir para lá, muitas vezes, melhor, né, aqui é pra onde vai parar de embarque, e o banheiro aqui é pago, né, e quatro reais, e a taxa de embarque, um e noventa e um, mas é quem tiver pra passar, entra de boa, gratuito no banheiro, assim, mas é meio isso, né, quatro quando acessar o banheiro. Aí, ó, o mesmo motorista que trouxe nós, de Rio de Paraná até Porto Velho, no canal do Matrix, tá, viagem, vai dar esse vídeo lá, e o jovem aí é igual, é igual nós até Rio de Paraná de novo, isso aí. Bom, aqui nós temos um, aí, aí o Tatu, tá um dos carros mais novos ainda agora, é, tá indo pra Humaitá, a cidade aí, uma das principais cidades do Amazonas, e creio que é a primeira cidade, depois aqui do Porto Velho, já no estado do Amazonas, e lá temos o Porto Velho Lambreá, que também é uma grande cidade, que ontem, inclusive, fez aniversário, ontem dia sete de março de 2003, certo? Temos um Grand Express ali, que diz, o rapaz aqui que tem tido Brasília, mas eu creio que não vai mais, né? Deve ir até Cuiabá ou Goiânia. Os carros já estão sendo adaptados aí, e tá com fismo de fadiga, velocidade e distância dos carros um do outro, se o motorista desviar de um buraco, e tá em algum lugar assim, dá a seta, ele a pinta, o sistema da pontija aí também, ó. E esse carro é ex-São Geraldo, não é? É, lembrando que ele é ex-São Geraldo. Ah, por que que ele tá na pintura da pontija? Na seta, bateu alguma parte, informa que a pintura tá nova, bateu alguma parte, ou precisou fazer alguma reforma, que eles já aproveitaram e pintaram o ônus com completo. Lembrando também que na época da pandemia, ficou muito o carro parado. Eles aproveitaram isso pra desmontar os carros, lavar os bancos, repuntar, e é isso. Tá na altura. Aqui, ó. Ah, tomadas do USB. Mas que pra mim complica, porque o meu carregador é de iPhone. Mas pelo menos pra câmera fica tranquilo, né? Já o meu de iPhone no surf. Tô lembrando aqui, ó. O coço de perna é diferente, ó. De couro reformado esse carro. Reformado esse carro. Reformado esse carro. E bem reformado, tá? Nós vamos na nossa poltrona de tradição. A 33 por conta... Uai! O carro tá tão reformado, olha pra quê. Ah não, 33 é aqui, hein. Tem até com medo agora. Cara... Deixa eu mostrar aqui a reclinação, né? Ó, tem copo ali. Se tem copo quer dizer que tem água. Tem água. Se ficar assim de longe, tem. Que é a maior linha da Gontijo. Segundo ela, tá lá antes que vocês falam a Recife e Fora do Iguaçu. Mas a própria Gontijo, mais uma vez, tá? Vou tá deixando o post aqui em cima. Mais uma vez a Gontijo afirma. Eu entrei em contato com eles. Eles afirmam que essa é a maior linha, tá? É, todo mundo fala isso. Ela mesmo postou. Ela mesmo. E cadastrado na NTT, entendeu? É essa linha, sim. Eu acho melhor mostrar aqui. Que mostrar a comparação. É, então. E essa espécie de leito, né? Não. Ó, Gontijo pode ter tudo. Mas o conforto do executivo dela, eu acho que é um dos melhores da atualidade, tá? Ei, vai nessa daqui. Acho que é melhor pra comparar. Pessoal, ó. Distância boa pra um executivo de 4D. Lembrando, tá? Que o ônibus é convencional. Só tem uma vez por semana. Então, por que que é convencional? O horário é convencional. Porque a todas as empresas é obrigatório a ter um horário convencional pra abrir gratuidade pra jovens, idosos, deficientes. E como ela só opera uma vez por semana, então todo dia que ela opera na semana é convencional, tá? Que é só uma vez por dia, que é toda quarta saindo daqui e todo domingo saindo de colatina. E... Ó, estofado aqui bem bom, tá? Lembrando que a parte boa... Pode passar. Tô aí nessa aí. Tá na 34, ó. Tá bom. Essa aí eu tô vazou. Tô na 33. Fica aí. Fica aí. Tá na 33? Tô. Tô vazou. É... Aqui, ó. A parte boa disso aqui tudo é isso. Que o encosto de perna é bem baixo aqui. Diferente de alguns que fica aqui, acaba incomodando aqui, ó. Então é assim, né? Vamos mostrar a água aqui, ó. Tem água? Vai. Vamos ver aí. Bebendo água. Tem água. Desperdício, hein? Banheiro padrão marcopolo. O pessoal vai comentar, tu sabe, né? Tu quis comentar. Tem gente chata, assim. Banheiro padrão. Tá até pintado, ó. E é engraçado esses carros aqui sem janela, né? Sem janela, né? Tem água, sim. Tem papel higiênico. Padrão. Ah, né? É em copo, né? É em copo, né? E a configuração é 46, Padrão Gontijo. Isso. É isso. E, pessoal, conserve as entradas SB, viu? Conserve porque a Gontijo se adaptou nisso na raça. Porque ela não tinha. Ela não tinha de jeito nenhum. As empresas aí apostando e elas sempre com os carros sem tomada USB. Então valorizem, tá? Mano. É dada a partida agora nós. Soltando aí um minuto pras nove. É a hora de dar um partida no motor aí. Não abuso em novo. Só posso. Vai se apresentar agora, tá? Eu vou subir. Valeu, hein? Esse é o cara, hein? Vai embora. Tchau. Bilheteiro aí, José. José Carlos é novo. Valeu. Bora. Valeu, hein? E aí? Vai. Eu com a turma? Eu tirei meu foto com o Tico. Eu nem tirei. Tu subiu. E aí? Bora. Apresentaçãozinha. Vai. Vem tirar a foto do cachimbo Vem, eu mandei o favor O ar condicionado aí tá bem regulado, tá? Bebeu um arzinho aqui, ó Bom dia a todos, meu nome é Erivaldo, tá? Sou motorista que irá com vocês até este Paraná, Rondônia Previsão de chegada este Paraná, pessoal, 4 horas da tarde Nós vamos ter uma parada agora, daqui uma hora e meia no Itapuã do Oeste Segunda parada em Ariquemes pra fazer o almoço, tá? 40 minutos do almoço lá Quando chegar em Ariquemes eu gostaria que todo mundo deseja Pra mim fechar o ônibus e apagar de vocês e ficar seguros, tá? A gente vai almoçar tranquilo, beleza? Além do mais aí o cinto de segurança é obrigatório pra todo mundo, tá? Deus abençoe a nossa viagem aí O motorista está descassado Passou a noite descassando pra fazer uma boa viagem com todos vocês aí Só café e água e o suco de laranja Então tá bom Tá bom? Valeu, obrigado Valeu, mano Valeu 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 Isso aí Valeu Ezequiel Valeu 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 Salmo Ah, vinte minutinhos depois de Porto Velho, peraí na saída da cidade da Placa, tem uma região aqui chamada Canabeias do Jamarita, inclusive tá no meu outro vídeo lá, beleza? Aí acontece com os embarques, quando quem tá vindo lá pra cá desembarque, mas eu acho que não vai ter ninguém aqui A riqueza que nós temos aqui é matéria-prima, a gente vai fazer sete anos agora, a mais velha fez vinte e dois agora no dia quatro E a mais nova vai fazer sete anos no dia vinte e sete de agora, desse mesmo mesmo mês E a gente tem que ter sempre cuidado, né? Boa, a roda tá tão limpinha, mas não tem o que que tá meio suja na rua A boa do oeste é uma boa roda E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carne cozida com aipum, carne assada, valor aí de R$26,00. O preço do fila é R$65,00. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. 10h35 o horário local. É chegando aqui agora na rodoviária. Eu achei que nós iremos primeiro na garagem. Mas nós vamos aqui na rodoviária. Vamos dar desembarque. Dar a volta. Subir pro embarque. Depois dar a volta sair. Porque aqui é um verdadeiro... Labirinto, né? Que fala. Verdadeiro labirinto, né? Aí vamos pra garagem pra abastecer. Trocar de motorista. Higienizar o veículo. Chegar lá uns 30 minutos. Depois vamos seguir pra outro lugar. Que eu creio que nós não vamos almoçar aqui, tá? Não, não. Pode ser. Fazer o quê, né? E é isso. Partiu? Partiu. Ó o último aí, ó. Guanambara. O final do Pujibó, não tem arroz com pitrinha, ovo e farinha. Ah, é? Você pode comer só isso. É, quero ver. Atualização aí sobre a viagem, tá? Nossa, nosso almoço vai ser aqui, tá? Estamos descendo de novo pra ir lá embaixo. Pra depois subir de novo, pra rodar, pra sair. Aqui é um verdadeiro labirinto, hein? Aí vamos almoçar aqui. Tá por volta de 11h. 11h04 no horário local. Mas aí o horário brasileiro já é meio-dia, tá? Isso aí. Partiu. Almoçando. Já não tô com muita fome, não. Vou pegar uma amita lá em frente à rodoviária, tá? A dica pra quem estiver passando aqui, restaurante. O restaurante é o rodoviário, um vermelho que tem lá. Restaurante do bar, eu acho. É isso aí. Mas, mentira, se não me engano, é 17 reais. Aqui é 35. 35. Você vai com o nome daí quase 15 reais. Quase? É, praticamente isso. 40 minutinhos aqui, a rodoviária é o restaurante que eles param. Então, almoçar é esse aqui, tá? Mas, como é a dica do viajante, sempre o restaurante volta. Marmita aí, 18 reais, tá? Do outro lado aqui da rodoviária, bem em frente, tá? É, o pessoal que estiver vindo aí, recomenda aí usar a passarela. Porque aqui é uma rodovia bem perigosa, aqui ó. Uma avenida bem perigosa, tá? Bem movimentada. E aí? Partiu a rodoviária, comeu um pouco. Aí, ó. A avenida que corta é essa aqui, tá? É como vocês utilizarem a passarela. Caso estiver passando por aqui no almoço. Ou na janta. E queira aí economizar, né? Diferente do preço da rodoviária lá. Aqui é bem barato. Então, é fazendo propaganda pra restaurante. Se indicando pra vocês aí, tá? Uma coisa que é de qualidade. Comida com... A vontade é 20. Apertar o elevador aqui, né? A vontade é 20. E a One-Pack 17 de desejo. Três pedaços de carne, se não me engano. E aqui só dois e a gente tá precisando. Atravessar do ar, já estamos aqui dentro da rodoviária. Vou lá pro ônibus, vou comer lá, tá? Aqui vamos seguir pra garagem, engenhariação, troca no motorista, Reataquecimento. O almoço tá saindo agora, a marmintinha que eu peguei, ó. Carne, macarrão, arroz, feijão, farofinha, batata. Nós não como. Isso aqui na Bahia nós chamamos de fato. Algum lugar miúdo, tá? Enfim. Eu amo. Vou andar agora comendo, né? Vamos? Servida? Servida? Estamos aqui na garagem, carregando o celular, né? Aqui tá lezinho. Vê se não for nesse calor aqui, né? Garagem, todo mundo tá vindo, carregando. Tem água ali, tá? O banheiro. Estamos esperando onde vou limpar, higienizar, trocar de motorista. E abastecer, tá? Carro limpo, higienizado, banheiro limpo, abastecido, troca de motorista. É hora de partir. Depois de quase, depois de duas horas aqui em Criabá, o motorista vai assumir ali. E aí, meu povo, saindo aqui da cidade aqui de Criabá, parados aí pela PRF. Mais uma vez a PRF ali, ó. Dessa vez a revista é uma revista mais bruta, tá? Se eu não me engano, tem cá um farejador aí lá embaixo, olhando as marcas. E eu fumei uma coisa sempre, olho o documento, pergunto aí o que eu tô fazendo, explico aí no canal. O turista, o Ezequiel, tá vindo atrás aí. O ônibus dele foi parado lá em Ariquemes. Passou da revista na segunda, em Giparaná, prendendo cinco quilos aí de cocaína. Então, essa revista é sempre boa, né? Tá livrando nós, ainda não sabe com quem nós tá viajando, né? E é isso, ele foi parado já a terceira vez. Eu aí ainda sou a primeira, mas creio que não vai ser parado também em Rondonópolis, tá? Posso ser que sim, posso ser que não, né? Seguimos viajando. Os bagajinho tá aberto. Fechou a bola já. Vamos seguindo aqui viajando agora. O rio novo aí foi parado, hein? A gente tem a conta na conta. Também. O tacatão tá ali, o tacatão vai vir aqui, nada, tá, tá, tá. Eles trabalham mais uns bons altos. Não, no tacático, no tacátão, no tacatão. E a gente tem um tacatão no ísimo. É, tem que ir pra lá, né? É, tem que ir pra lá, né? É, tem que ir, pô. É, tem que ir pra lá. É livre. Tá. Aí eu falei mesmo, que não. É, tem que ir. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM потratado A CIDADE NO BRASIL Cara, eu não ia nem gravar, foi uma coisa que me abalou, sabe? Uma coisa pessoal, até pra você no Instagram lá com o pessoal Vou dar continuidade aí nas gravações Pra o vídeo no... Pessoal no Instagram, tá com a expectativa, né? Pra não deixar de ter o vídeo aí, vou acabar compartilhando, beleza? Peguei aqui um café com leite Tá um pão doce aqui, ó O valor é R$5,00 o café com leite, R$5,00 o pão Valor de R$10,00, tá? A marmeta aqui tem no valor de R$20,00, R$25,00 Céu dos céu dos 30,00 e por 1kg R$64,90, beleza? O que estiver passando aí Vou adiantar aqui que eu vou No banheiro ali, me refrescar, porque Já que hoje tá frio no ônibus, tá frio Que o motorista até abaixou O ar-condicionado, porque Pois é, aumentou a temperatura Pra não ter que baixar, né? Porque a temperatura baixa é Enfim, o motorista trancou o ônibus E quando voltar aí é na hora de sair Não vou poder tomar banho aqui Só amanhã acho que um berrande, olha lá Esqueceram Tamo aqui agora em Mineiros Troca de motorista, tá? Por volta já de Meia-noite, 17h Hora de Brasília, já E é isso Relaxa lá, tudo certo O quê? O quê? A CIDADE NO BRASIL 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 O bar de chuva aqui, 40 minutos para almoço, 12h16, no horário de Brasília, tá? Entrando, vira na esquerda, meus amigos. Olha aí. 28,90 Celsius, 65 kg. Vou pegar pelo quilômetro, eu não tô com fome nenhuma. Só um pouquinho. Vou pegar o quilômetro aqui. Vigil, ó. Até cebola aqui agora. Olha aí, pessoal. Peguei aqui duas perras de carne, arroz, feijão, farofim. E deu valor aí de R$17,24. Por 42, é porque eu li de trás pra frente. Vou comer aqui, apesar que eu tô sem fome nenhuma. Hoje eu não tomo café direito, sem fome. Eu não falei pra você, não tá desanimado aí, mas vou cumprir aí meu dever pra vocês, né? O pessoal do Instagram aí, quando eu comentei, ficou bastante triste. Então, vou manter aí. Só tô comendo aqui porque a gente não vai ter mais parada, né? No caso seria Araxá, mas não vai parar. Só vai desembarque, desembarque, tá? Aí depois acaba ficando com fome, né? Então eu vou comer aqui só pra manter o estímulo primeiro. Partiu, hora de voltar, né? Tomei um pouco agora que a verdade é não, hein, cara? Pode não, porque tá mais bem aqui. É legal. Deita Gabizinha! Deita, Gabizinha! Você peut pegar o Gabizinha, tá? É meio que eu sou, né? Eu não estou com essa. Está bem com o bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós paramos aqui agora em Araxá, tá? Tomando um cafézinho em 15 minutos. Foi rapidinho, desci lá, peguei um café e subi. Próxima parada é luz. Teve um acidente aqui. Próximo a Araxá eu estava dormindo, eu só vi que o mundo estava parado. Acidente disse que teve três óbitos, tá? Aqui está uma região chuvosa aqui, está uma época bem chuvosa na região. Vocês podem ver aí. É isso. Agora por volta de 15... 15h37. Essa hora era para estarmos em luz, tá? Meu Deus! Cam... Cam... Liga! Legal, no botãozinho aqui. eu também bebe água bebe-lhes água? a senhorita bebe-lhes águas? eu também olá como está senhorita? aquela região ali, eu moro na capital mesmo, Guarulhos até para o youtube direto eu estou arrumando parada aqui na Luz, cidade da Luz parada aqui para 15 minutinhos tomar um café vou recarregar meu celular porque não carrega muito quem quiser ver detalhes aí tem um vídeo disponível é a terceira parte do vídeo que é o quase 24 horas rodando dentro do estado de Minas pessoal, eu ia te falar, vai estar aqui o link da playlist e o link dos 4 vídeos caso vocês queiram assistir aí vai estar aí, aqui é só uma abreviação mas o lugar aqui é bem bonito arejado, vou no banheiro aqui sanitário, bem arejado iluminado, limpo e organizado aproveitei para recarregar o celular peguei o pão de Q valor de R$ 6,00 aqui não mostra mas é o valor de R$ 6,00 bem suculenta aí enfim né Minas Gerais né pegando um bom tiro aí Melhor de Zonte Uberlândia 14 horas hora de partir gente hora de partir ficamos sabendo que vai ter vai ter que fazer um desvio que tem 6 carretas batidas lá em Betinho não mas o motorista vai pegar um desvio aí vai acabar cortando aí, vamos aliviar porque tem muitos passageiros tem um que vai para Teixeira de Freitas vai pegar o ponto seguro de 10 horas tem um que vai para outro lugar pegar 8 horas o de 8 horas já perdeu porque agora é 6h33 nós estamos aqui daqui para viajar mais umas quatro horas mais ou menos quem vai para seguir viagem? agora né é é e e e e e e saindo aqui agora Aldovelha de Betinho daqui é mais uns 40 minutos estamos na Aldovelha principal aí vai dar de zumbac aqui subir para daí quer dizer, dar a volta para zumbac aqui depois ponto de apoio lá vai reabastecimento troca do motorista cara do trecho mais puxado é esse com o motorista o Uberlante BH puxado puxado demais e é isso é é é Também são quase aí 65 horas de viagem E aqui pra quem não conhece Tá um gol tijolando Cara, olha um Eu tenho pra mim que é um 1.200 Achei um tijo Que não se retrucado Achei que só tinha os 900 de viagem Mas não, tá Olha o Buscazinho lá Belo Horizonte de São Paulo Os carros só rodam na Belo Horizonte de São Paulo e Belo Horizonte de Guarapari Um tijo lá Um pouquinho Essa hora aqui é bem cheia Agora é hora do desespero Esse horário tá acabando mais O horário de pico é mais cedo Não, lá no estádio Rondônia Quem domina é só o Catu Dominar mesmo Depois de tentarmos inúmeras vezes Tentar entrar nessa plataforma Dando a volta por lá O motorista deu a volta E teve que entrar de ré Porque não conseguiu não Nós vamos parar lá na garagem Pra jantar Pessoal, tá tão atrasado esse ônibus Paradeira que era 5 horas Agora é 10 Vai dar 10,5 Aproveitei e comprei pão de queijo Aqui, mineiro 3 reais Comprei dois Um E um rão frio Aí lá eu não janto, entendeu Acabo comendo aqui E economizo Que o quilo lá é 80 83 85 se não me engano, tá Então aqui é a minha ajuda Servidos? 10 e 33 Saindo aqui agora Sentido garagem É, moco, chegamos aqui agora no pão de apoio Tá parado em 30 minutos, 40 De volta de 11 horas já, tá Tomar um banho aqui rápido Já, como eu já jantei, pra mim não vai ser tão demorado Eu vou tomar um banho Vamos ver se refrescar ali, né Porque não dá não E é isso Tem uns carros aqui parados Bora, motora Jacaraci, eu acho Aqui é o nosso Aqui é o LGC Vamos buscar lá Vamos buscar a reserva Esse é o São Paulo Jacaraci, tá Simplesmente aconteceu que vamos trocar de ônibus Vamos baldear E é isso Pegando minhas coisas aqui Tá descendo aqui Família, vamo new new Dá pra acreditar nisso aí Vamo new new G7 Trocar o carro Pelo menos aí com o new G7 Tá, vou mostrar lá na prática pra vocês Qual a diferença do carro aí, tá O carro aí é um dos mais novos Da flora Novo assim, né Tem um pouco tempo de uso Tirar uma foto aqui Ah, eu vou embarcar aqui Só encontrei aí com um seguidor do canal aí O outro também É, né Valeu, vou entrar aqui Se não é você Obrigado aí pelo carinho Pelo reconhecimento, viu Valeu Valeu Beleza Logo de cara Já mudou bastante pro outro O estofado aí Esse tomado aqui individual É duas pra cada uma Vamos aqui Na reclamação Quatro dedos Mas um pouquinho a mais, né Que o outro Sistema aí de iluminação Ok, deixa eu ligar aqui Tá meio escuro Aí, ó Mas é padrão do outro também, tá Coço de perna De pé Muito bom, hein Quase meia noite e trinta Saindo daqui Para quem era pra estar aqui Cinco horas da tarde Pessoal, tá uma novela Isso aqui, tá Saindo daqui Vamos abastecer Olha o nosso carro Aqui na Zui Tá partindo pra garagem Saímos aqui Trocamos o ônibus Só daqui de dentro Voltou lá pra dentro Acho que foi pra abastecer Aí voltamos Estamos aqui no restaurante De novo Acho que vai abastecer Porque acho que lá não tinha Sei lá O que aconteceu E agora é meia noite e trinta e seis Ainda estamos nessa novela Ainda de sair de BH Acredita Por volta e seis horas Vamos trocar o último motorista Por volta, tá Sendo que seis e meia Era pra estar em colapia Acredita Mais coisas aqui Cuida que segue Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.